Por favor, Lerane, o ponto para tratar melasma. É assim, ó, difícil você falar de um ponto só, gente, para tratar melasma, sabe? É difícil, você não vai ter um ponto, você vai ter vários, né? Então, você tem que investigar bem o que está causando melasma, buscar trabalhar. Na auriculoterapia, eu ainda não posso te dizer que dá resultado, sabe? Eu não tenho experiência com melasma, agora esses dias me perguntaram, não era do melasma, me perguntaram de olheiras. Eu também não posso afirmar. Até alguém chegar para mim ou eu ter um paciente com olheiras e eu conseguir tratar com a auriculoterapia. Ainda eu não consegui, mas eu parto do princípio que se eu melhorar a oxigenação da pele, que eu melhorar a qualidade da minha pele, eu vou ter resultado e sim. Então, o que eu posso fazer? É assim que eu penso, sabe? Eu não vou, porque como tem a auriculoterapia, ela é muito nova em determinados assuntos, eu ainda não tenho o veredito final de todas as doenças ou todos os problemas. Lirani, qual o ponto para a olheira? O que que, ó, olha isso. Gente, agora presta atenção no que eu vou falar para finalizar isso aqui, ó. Como que eu vou pensar, se alguém chegasse e falasse assim, Lirani, quais os pontos eu faria para a olheira? O que que eu vou pensar? O que que forma a olheira, gente? O que que forma a olheira? Na auriculoterapia eu não tenho um artigo, eu não tenho material, não tenho nada dizendo o que serve, tá? Mas eu vou pensar sim. Eu assumi para mim esse desafio. Eu vou pensar, poxa, a olheira, ponto do olho. Porque tá perto do meu olho, certo? Então, eu vou estar aqui, ó, pensando em olho. Eu posso pensar em drenagem? Posso, posso pensar em drenagem. Eu tenho gânglios aqui nessa região, muita gente vem fazendo drenagem linfática facial. Então, eu sei que faz assim com a mão, vem até aqui. O que que eu posso fazer? Ó, a Sandra colocou circulação. Ótimo, então eu tenho, ó. E o que que eu tenho aqui? Não é pele? Pele, perfeito. Ó, a Eneida colocou, sono, sono, eu tenho que dormir bem para não ter olheiras. Então, olha como eu vou trabalhando toda essa questão e vou resolvendo, gente, ó. Sono, olho, circulação, né? O que mais eu poderia estar pondo assim para o olho? Esse, eu posso pensar em adrenal. Por que adrenal? Porque o adrenal, ele é diurético. Então, pode me ajudar nessa drenagem. Pode, pode. Eu faria tudo isso. A Rose ainda colocou frontal, também pode ser uma opção. Pode também, tá? Zigomático pode ser uma opção, porque ele tá aqui, ó. O zigomático é esse osso que a gente tem aqui também. Então, aí eu construí o meu protocolo. O meu pensamento em relação a isso. Como é que eu valido isso? Fazendo várias pessoas, fazendo em várias pessoas. Basso, eu não colocaria, porque não envolve sangue a princípio, né? Então, eu não pensaria. Agora, alguém colocou intestino. Se eu pensar em funcionamento do intestino para melhorar a qualidade da minha pele, opa, aí faz sentido. Espaço, estética, falou ansiedade, estresse. Olha aí, ó. Posso trabalhar a ansiedade, porque daí vai trabalhar o meu sono, consequentemente vai melhorar a minha circulação. Tá vendo como é que a gente constrói? Você percebe, gente? Olha como a auriculoterapia é linda! Maravilhosa! Ai, gente...